Vem com a gente, boa gente e amantes dos animais. Embarque conosco em uma emocionante jornada pelo coração das toupeiras, onde a escuridão esconde maravilhas da natureza e cada escavação revela segredos inexplorados. 1 – Tamanho reduzido Apesar de seu tamanho pequeno, as toupeiras são criaturas incrivelmente ágeis e adaptáveis. Seu corpo compacto e esguio facilita a navegação pelos estreitos túneis subterrâneos, enquanto suas garras afiadas são perfeitamente projetadas para escavação eficiente e rápida. 2 – Ausência de olhos visíveis Uma das adaptações mais distintivas das toupeiras é a ausência de olhos visíveis. Como passam a maior parte de suas vidas em ambientes escuros e subterrâneos, essas toupeiras desenvolveram sentidos aguçados, como o olfato e o tato, para navegar e caçar eficientemente. 3 – Sentidos especiais Graças aos seus sentidos aguçados, as toupeiras conseguem detectar presas, como minhocas e pequenos invertebrados encontrados no solo. Seus bigodes sensíveis ajudam a sentir as vibrações no solo, permitindo-lhes detectar movimentos ao seu redor. 4 – Túneis intrincados Os túneis das toupeiras são verdadeiras obras de engenharia subterrânea. Além de servir como locais de descanso e armazenamento de alimentos, esses túneis podem ter várias entradas e saídas, proporcionando rotas de fuga em caso de perigo. 5 – Velocidade de escavação As toupeiras são capazes de cavar túneis a uma taxa impressionante. Com suas garras dianteiras afiadas e poderosas, elas são capazes de escavar até 20 metros de túnel em uma única noite, transformando rapidamente o solo ao seu redor. Aqui estão 5 fatos fascinantes sobre as toupeiras. 5 – Velocidade de escavação